Os últimos dois ou três vídeos desta playlist poderão eventualmente ter sido um bocadinho repetitivos no que diz respeito ao início desta própria playlist, porque quando falámos em routes nós fizemos logo um conjunto de exemplos utilizando routes para views, routes para controllers, como passar argumentos, etc. Mas perceber de facto estes mecanismos é fundamental para conseguirmos construir aplicações com Laravel. Ora, neste vídeo nós vamos falar sobre views. E sobre as views da documentação, eu não diria que é ambígua, mas pode distrair aqueles que não estiverem preparados. Porquê? Porque quando chegamos aqui à parte básica sobre views, basicamente aqui a documentação vai dizer que as views são criadas com HTML, tem aqui depois uma simbologia fora daquilo que é o HTML normal que se chama Blade, já vamos ver o que é, e depois vai percorrendo aqui alguns conceitos um bocadinho mais avançados, verificar se uma determinada view existe ou não existe. Tem depois até informações aqui sobre view composers que nós não iremos agora explorar nesta fase inicial. No entanto, há aqui alguns aspectos que são muito mais importantes relacionados com as views. Para além do facto de nós irmos já ver aqui o exemplo então de como passar dados entre um controlador e uma view, é que as views estão intimamente relacionadas com o Blade Template Engine. E para nós observarmos aqui o Blade Template Engine, nós temos que ir aqui ao front-end e olhar aqui para Blade Template. E vocês vão ter a oportunidade de verificar que de facto a documentação é bastante extensa, porque o Blade Template Engine é uma marcação diferente do HTML que nós podemos incluir no meio do código de HTML e que vai executar um conjunto de funcionalidades de forma mais simples. Aquelas funcionalidades que nós tradicionalmente iríamos embeber dentro do HTML através de PHP podem ser incluídas através de um conjunto de estruturas, como é estruturas de controle do tipo IF, ou ciclos, loops, enfim, ciclos e loops são basicamente a mesma coisa, ter instruções de PHP nativo, mecanismos para a construção de formulários, etc. Portanto, há aqui muita matéria que nós depois iremos ter a ocasião de explorar. Não iremos com certeza ver numa fase inicial todo e cada um aspecto relacionado com cada um destes elementos, mas vocês vão ver que é muito fácil, consultando a documentação, perceber o que é que eles fazem. Bom, em primeiro lugar é importante percebermos como é que as views se encaixam dentro do nosso projeto. As views são, na componente do padrão MVC, a parte do V, a parte visual. Ora, a parte visual deste padrão MVC é constituída fundamentalmente por fecheiros HTML, com CSS, com JavaScript, que vão ser apresentados no browser. Ora, no caso concreto do Laravel, como já tivemos a ocasião de referir, utiliza um template engine designado por Blade. Ora, o que é que é o Blade? A partir do momento em que nós construímos um fecheiro com a extensão .blade.php, nós estamos basicamente a informar a framework de que aquele fecheiro tem que ser interpretado não como um fecheiro de HTML, não como um fecheiro de PHP, mas como um fecheiro que contém HTML, eventualmente pode conter PHP pelo meio, mas contém também uma linguagem de marcação que, com uma sinalética bastante própria, tem que ser interpretada pelo tal template engine, que se chama Blade. Bom, para criarmos as nossas views, nós temos uma localização precisa para isso, e essa localização é na pasta Resources, Views. Quando vocês abrirem no vosso projeto inicial de Laravel, vocês vão ver aqui, eventualmente, o welcome.blade.php. Eu já tive a ocasião de eliminar este fecheiro, e por conseguinte, nas minhas views, eu tenho agora a pasta completamente vazia. Para criarmos uma view, é tão simples quanto isto, nós podemos chegar aqui e criar um novo fecheiro, e vamos-lhe chamar página.blade.php. Já verificámos também, quando falámos aqui sobre routes para views, etc., que é possível abrir páginas de HTML, e é possível abrir páginas com extensão apenas .php. Não há qualquer problema. No entanto, na esmagadora maioria dos casos, o que nós vamos criar são páginas com esta extensão .blade.php, para que o Laravel vá sempre à procura, no interior deste fecheiro, das tais marcações do Blade. Ora, eu por agora não vou usar muitas marcações, vou apenas criar aqui uma estrutura básica de uma página de internet, neste caso uma página HTML, e vou colocar aqui um h3 página. Como é que nós chegamos aqui à página? Bom, tradicionalmente isto irá sempre acontecer, ou na esmagadora maioria dos casos, através de uma chamada efetuada dentro de um método de um controlador. Mas, aqui nas nossas routes, nós temos uma route para views. Isto é, se eu escrever route, view, o que eu vou agora definir é qual é, obviamente, o endereço. Vamos aqui ver, colocar o ver, e depois vou indicar qual é a view que eu quero apresentar. Uma vez que esta view está aqui alojada na raiz da pasta views, eu simplesmente tenho que lhe dar o nome página, ok? Esqueçam a extensão, não é necessária. Bom, neste caso, se eu regressar aqui, então, ao meu projeto, e colocar aqui ver, ele vai abrir aquela minha página, e se ela tiver código Blade, etc., esse código irá ser apresentado. É importante perceber, também, que, obviamente, vocês já viram, não é necessário utilizar o PHP Artisan, como fazemos com os controladores, para criar uma view. No entanto, há formas de nós podermos organizar as views em pastas, o que faz todo o sentido, uma vez que, a partir do momento em que a nossa aplicação começar a crescer substancialmente, nós vamos ter dezenas, eventualmente, até centenas de views. Bom, neste caso, nós podemos, de facto, criar pastas no interior da pasta views. Vamos colocar aqui, por exemplo, clientes, ok? E dentro da pasta clientes, vamos criar um novo site, chamado cliente.blade.php. Bom, eu aqui vou, simplesmente, criar aqui uma estrutura básica, e vou colocar aqui um h3 cliente, só para sabermos que estamos naquela view. A questão agora é, como é que nós chegamos àquela view? Bom, olhando aqui para a route view, e já vamos ver como é que se processa isso num controlador, nós podemos fazê-lo de duas formas. Nós podemos escrever aqui o caminho completo, partindo do pressuposto que o caminho base é a pasta views, então significa que dentro da pasta views eu tenho uma pasta clientes, vou colocar clientes, e depois vou colocar uma barra, e vou colocar o nome da minha view, neste caso, cliente. Mais uma vez, não vamos colocar a extensão. Então, se eu agora for aqui escrever o ver, ou neste caso, refrescar, o que vai acontecer é que eu vou ver, então, aqui o cliente, que já é o código desta página cliente que está aqui dentro. Mas eu posso fazê-lo de uma outra forma, que também, eventualmente, é aquela que é mais comum, que é, em vez da barra, colocar um ponto. Ok? E reparem que se eu agora alterar aqui cliente alterado, ok? Vamos aqui refrescar, e vamos ter a oportunidade de verificar que a view é carregada da mesma forma. Muitas vezes, por uma questão de facilidade de leitura, nós vamos ver, muitas vezes, este tipo de marcação. Ok? Bom, como é que isto se processa relativamente a um controlador? Quando uma route faz, por exemplo, o endereçamento do fluxo para um controlador, e nós vamos aqui colocar o get, vamos colocar à mesma o ver, mas agora vamos enviar para um controlador chamado clientes, e o arroba página, por exemplo. Ok? Vamos aqui comentar este código, para não termos aqui duas routes com o mesmo nome, ou neste caso com a mesma assinatura, assim é que é correto, porque as routes podem ter nome, mas nós não definimos aqui. E agora o que é que vamos fazer? Vamos ter que ter aqui um controlador. Então eu vou abrir aqui o meu terminal, vamos criar um controlador tradicional, portanto, phpArtisanMakeController, e vamos colocar aqui o nome cliente, ou neste caso clientes, por exemplo, está criado então o nosso controlador, vamos aqui fechar estas duas páginas, não há problema nenhum agora com isso, então nós temos o clientes página. Se nós formos agora aqui ao nosso app.httpControllers, nós temos aqui então o nosso controlador clientes. Se eu criar aqui o public function página, que é basicamente aquilo que eu disse, que é o nome do método que vai ser executado, eu agora posso fazer aqui basicamente isto, return view, e vou dar o nome da página que eu quero apresentar. Neste caso, se eu quiser apresentar a página, eu simplesmente tenho que colocar aqui página. Mais nada. Vamos aqui refrescar, e vamos verificar que voltámos a ter página, mas desta feita já não é controlado pela route, que vai apresentar uma view, não, a route passa o fluxo para o clientes controller, o clientes controller vai executar o método página, dentro do método página nós temos a devolução de uma view com o nome página. Se nós quisermos apresentar o cliente.blade.php, que está dentro da pasta clientes, nós vamos colocar aqui cliente, neste caso como S, clientes.cliente, que é o nome da página. Vamos aqui refrescar, e vamos observar então que facilmente temos ali a nossa view. Mas eventualmente vocês poderão estar a pensar, ok, tudo certo, mas eu tenho que fazer um return view, porque normalmente o return view vai impedir que o resto do código possa ser executado. Imaginem que eu quero apresentar uma view, mas numa circunstância qualquer, que eu não estou agora a ver qual, mas eventualmente pode acontecer, vocês querem continuar a executar código. Bom, é possível fazê-lo, porque nós não temos, não temos obrigatoriamente que utilizar o return view, para apresentar uma view. Nós podemos utilizar, por exemplo, o echo, e o echo vai ter exatamente o mesmo comportamento, neste caso eu vou aqui refrescar, e como podem verificar, não houve qualquer problema, mas o echo vai me permitir fazer isto. Reparem, eu estiver aqui início, e agora se eu colocar aqui um echo fim, nós vamos ter este comportamento. Reparem, vamos ter ali o início, vamos ter a apresentação de toda a view, e depois vamos ter o fim. Vamos verificar o que é que acontece no código fonte. Se formos aqui ver o código fonte da página, reparem que está ali o início, depois todo o conteúdo da minha view, até chegar ali ao HTML, e depois o echo do meu controlador. E por conseguinte, nós temos esta plasticidade, pese embora o facto de na maior parte dos casos não querermos utilizar isto, e eventualmente fazermos um return de uma view no final, poderá eventualmente até ser um return de mais que uma view, mas isso são contras de outro rosário, o que acontece de facto é que nós podemos então ter esta plasticidade. Se quisermos aqui construir o aspecto visual das nossas views, congregando várias views diferentes, umas atrás das outras, nós poderemos fazê-lo. No entanto, e vamos imaginar esta circunstância, que por exemplo era muito comum para quem conhece o Codeigniter, que era carregar primeiro uma primeira parte da estrutura do fecheiro de HTML, com o carregamento de todos os recursos, que era a mesma coisa, e eu vou escrever aqui o pseudo código, vamos colocar assim, que seria primeiro carregar o HTML, que tinha basicamente o Doctype, e tinha depois aqui o Head, onde nós carregávamos os CSS, o JavaScript eventualmente, onde teríamos aqui o Title, depois teríamos a nossa View, basicamente, que poderia começar com um Div, e acabar com outro Div, e depois teríamos aqui novamente um HTML, que seria mais ou menos o Footer, onde nós teríamos o jQuery, para quem gosta de usar o jQuery, teríamos outras bibliotecas de JavaScript, etc. E nós fazíamos, e faz-se ainda, o carregamento desta sequência, isto é, apresentam-se três Views, que na prática é, primeiro a abertura da estrutura, depois o conteúdo todo, e depois o fecho da estrutura. Ora, nós poderíamos fazer também isso, aqui no Laravel, não havia qualquer problema. No entanto, o Template Engine Blade, contém um mecanismo de construção, de layouts, extraordinariamente poderoso, e que nós vamos ter a ocasião de estudar, porque é muito importante nós percebermos, como é que ele funciona, e de que forma é que nós o podemos utilizar, para optimizar, a forma como nós apresentamos Views, aos nossos clientes.